E aí, suave? Nesse vídeo que a gente vai fazer é criar um novo componente chamado List Banners. Eu inverti a ordem no inglês, se você perceber, porque eu acho mais fácil identificar os componentes. Eu já vi até mesmo gringo fazendo isso, porque a gente já tem o componente Banners. Aí coloca o List na frente, porque aí fica mais fácil identificar o componente Banner, na verdade. E o List Banners é o componente que vai envolver todos os Banners para poder posicionar um do ladinho do outro, um debaixo do outro, essa brincadeira toda. Beleza? Fechou? Então, esse foi o que a gente vai fazer. Então, partiu aqui. Então, lá no nosso CSS Maroto, hoje, só para a gente dar um visual aqui no visual, está assim. Ah, não está assim, na verdade. Desculpa. Acabei conversando aqui com o pessoal da Twitch e eu mudei uma propriedade que eu acabei errando. O pessoal falou, você errou quando você estava escrevendo no WrapperBanner, você escreveu em line sem o E. Por isso que não mudou o comportamento como você queria. E aí eu falei, putz, foi mal, era para escrever com E e tal. E aí eu voltei aqui, mas não fez diferença. A gente vai ter que deixar aqui um flex mesmo, para deixar alinhadinho bonitinho, eu prefiro. E agora a gente vai ter que criar o componente que envolve todos eles, tá ligado? Não foi com o E, o chat está me corrigindo aqui, foi sem o N. A Dani acabou de falar, não foi sem o E, foi sem o N aí. Obrigado, Dani. Então, esse rolê, basicamente, aqui não causou muito impacto para a gente, que a gente tinha que colocar a largura. Ah, eu coloquei a largura aqui no PIE, né? Você pode colocar a largura no PIE. Ah, que bonitinho, como a gente fez, né? Ou especificar na Caption. Também, se especificar no Caption, é tranquilo. Acho que a gente já fez assim. Então, uma escolha aí de como você vai organizar as coisas. Vou deixar na Caption aqui, ó. Que é o que a gente já tinha feito. Ah, só que aqui, porra, eu fiz um teste aqui também. Deixa eu voltar esse teste, né? Eu tinha jogado o Center aqui para centralizar, não o Stretch para crescer. Agora sim, ó. Legal? Esses testes são interessantes de eu mostrar, beleza? Você fala assim... Nossa, Marcos, o vídeo ficou todo cagado. Para mim, não ficou. Para mim, é mais conhecimento para você, para você entender que quando você muda o seu código, você não precisa ter medo. Eu não sei se você tem esse medo, mas eu tinha. Quando eu estava começando, eu falava assim, ai, eu não vou mudar o código, que está funcionando. Muda, beleza? Não vai nessa trap. Ah, não vou mudar porque já está funcionando. Ai, meu preciosismo com o meu código. Sai dessa. Muda, erra, a ideia é errar. E se você errar e não souber voltar atrás, significa que você não entendeu, beleza? Aí você tem que estudar mais um pouquinho. Então, não queira tentar acertar, queira tentar errar. Errar, aprender, errar, aprender. Errar, testar, aprender, errar de novo. Aprender de novo, errar de novo. Aí testar de novo, vai errar, aprender e tentar acertar. Aí vai indo assim, ó. Esse fluxo, sem medo de ser feliz, beleza? Combinado? Então, bora lá. Vamos voltar aqui no rolê. Dado o sermão, vamos partir para o nosso código. Então, agora eu tenho que criar um wrapper na nossa treta aqui, beleza? Esse wrapper que eu vou criar, vou começar pela div, pela div não, pelo HTML. Eu vou criar uma parada, que é uma tag, que é nova, nova sim, é do HTML5, né? Que é chamada de section, é uma sessão. Antigamente a gente usava tudo div para fazer isso. Agora a gente tem umas tags marotas aí, ó. Então, eu vou criar essa tag aqui, ó. Opa, deixa eu criar aqui a tag de fechamento, colocar uma barrinha. Sem querer, aqui errei. E tudo que está dentro da section, né? A gente dá um na tab. Agora a gente tem essa tag que é um pouquinho mais expressiva. É muito mais legal. Então, a gente consegue exatamente fazer isso, beleza? Essa é a estrutura. Aí nessa tag section, a gente vai colocar uma class aqui, na felicidade, igual, abre as fecha aspas, e o nome da nossa classe, beleza? Essa é a ideia. Eu acabei aqui de dar um pause, porque eu estava ao vivo e recebi uma raid chavosa. Aí eu fui agradecer a raid e voltei, beleza? Mas você nem viu, porque você está no YouTube. Vacilou. A gente vai estar na twitch.tv barra marco bluedive vendo esse acontecimento ao vivo. Vacilou, perdeu o Playboy. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente tem aqui a classe. Então, eu vou colocar a classe ali, chamada wrapper. É, aqui o wrapper é list banner. Banners, que a gente vai criar aqui na suavidade. Como a gente criou a classe agora, desse componente, eu tenho que criar o CSS também, ó. Então, eu vou chamar aqui o nosso list banners e colocar aqui .css, beleza? Agora, a gente tem que importar esse CSS lá no nosso HTML. Então, lá em cima, a gente vai importar também aqui, ó, o nosso link. Vou colocar o nosso link na suavidade. CSS barra o nosso list banners. E aí, eu tenho esse hábito, né? O que vem primeiro ali no HTML, eu tenho que colocar na mesma ordem aqui nos importes. Aí, é um gosto meu, um jeito meu de fazer as coisas. Mas, aqui, tanto faz se você colocasse no final, ali, dá de boa. Tá tranquilo, beleza? Vai no seu amor, no seu sentimento, no seu coração mesmo, assim. Então, aqui nesse list banners, o que a gente vai fazer? Vai dar um ponto list banners. E a gente vai usar também aí o nosso display flex pra posicionar os elementos ali na página. Lembrando que a gente tá posicionando aqui, ó. A gente quer deixar igual esse layout aqui, chavoso, que a gente planejou, ó, bonitinho. E aí, a gente quer deixar um do ladinho do outro, né? E aí, colocar mais banners pra ver, pra simular, né? Conforme você vai adicionando novos filmes favoritos, aparecer essa lista e você conseguir ver, de fato, essa lista aí na suavidade. Então, bora fazer isso daqui, ó. Então, nesse list banners, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um display, feliz, flex, ponto e vírgula. E vamos voltar lá e ver se já funcionou. Se vai ficar um do lado do outro, que tá um debaixo do outro. Ó lá, já ficou um do lado do outro. Tá um debaixo do outro, um do lado do outro, já tá legal. Só que eu quero agora disponibilizar eles aqui, pra ficar um pouquinho mais interessante, né? Não ficar grudadinho assim, ó. E aqui, a gente tem aqui pra fazer isso. A gente tem sentido horizontal, a gente tem o justify content. E a gente tem aqui, ó, o space... Acho que o Evelyn vai ser mais feliz aí, ó. Quer ver? Ó lá, já ficou mais feliz, tá vendo? Então, já tá legal, a gente tá disponibilizando usando o maior espaço possível aqui. Se você não quisesse isso, quisesse que tivesse o mesmo espaço entre os elementos, é bonitinho, o que ele tá fazendo esse Evelyn? Ele tá colocando o espaço da esquerda, o espaço do meio, entre os elementos, o mesmo, beleza? Tem um outro, que é a Space Between. Ele vai colocar um na direita, um na esquerda e um no meio. E aí, ele vai tentar disponibilizar. Tem pro máximo, pras extremidades e os espaços entre os elementos iguais, né? Tem isso lá, naquele CSS Tweets, né? Aqui, ó. No CSS Tweets, você consegue ver isso, né? Essa documentação feliz, que eu vou deixar de novo aí nos comentários, pra você, quem tá no YouTube. E aqui, a galera do Twitch, eu já mandei no chat pra galera. O Space Between joga os elementos pra extremidade, e os espaços entre os elementos ficam iguais. O Space Between fica os espaços iguais entre os elementos. E o Space Around, ele deixa a metade dos espaços nas extremidades que tem entre os elementos. Então, esse balanço, quem faz, é o próprio Justify Contest, essa conta. Se você quiser usar, você pode também usar o Center, aqui, ó. Outra forma de fazer. Que eu acho que eu vou usar, na verdade. Eu vou usar o Center. E, na real, eu vou usar um espaço entre os elementos Banner, igual... O que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer isso aqui, ó. Ponto List, ponto Banners. Pegar o elemento Filho. Lembra que espaço pega o elemento Filho. Eu expliquei isso nos vídeos aí, mas eu vou dar essa reforçada. A gente vai pegar o elemento Filho aqui no nosso HTML, ó. Repara que tem aqui, ó. Esse é o elemento que a gente tá pegando. Eu quero pegar esse Wrapper Banner, beleza? Então, o elemento Filho, que é o Wrapper, nosso Banner. Que é outra forma de fazer. E aí, a gente coloca uma margem do lado direito e uma margem do lado esquerdo. Então, margem Right, de 10px, do lado direito. E uma margem Left, de 10px, do lado direito e do lado esquerdo. Eu inverti aqui, ó. Isso é bem pesado. Então, é isso, ó. Aí já fica esse espaço. A gente pode ver exatamente quanto que é de espaço. Quanto que é de espaço aqui, ó. É 60. Então, tinha que ser 30 de cada lado. A gente coloca aqui, ó. 30 e 30. Pra garantir que vai ter o 60. E já tá legal ali, ó. Tá bem elegante mesmo. A outra coisa, a gente pode colocar um espaço no topo, né? Então, esse espaço aqui do topo, a gente pode colocar de 100 direto ali no nosso... Wrapper. Nosso list banner, perdão. Então, eu vou colocar aqui, ó. Que é o padding, é um respiro interno. Então, eu vou colocar o padding topo de 100px. Então, eu vou salvar. Voltar ali no navegador, ó. E tá funcionando legal. Tá vendo? Então, aqui já funcionou. Mas o que vai acontecer se eu colocar mais imagens? Vamos ver o que acontece. Vou colocar mais coisas. Como se a gente estivesse simulando na hora que estiver funcionando tudo bonitinho. Vou copiar aqui, ó. Vou colocar uma penca aqui, ó. Uma penca é um monte, tá? Coloquei aqui. Ó lá. Aí não ficou legal. Parece que é um carrossel, né? Se a gente quiser fazer um carrossel, é uma boa forma de fazer um carrossel, né? Mas tá aqui no scroll, ó. Meio tosco, né? Não é o que a gente gostaria. Eu gostaria que só quebrasse pra baixo. Então, como é que a gente faz pra quebrar aí pra baixo? A gente tem uma propriedade aqui, chavosa, que a gente usa. Que é do flex também. Que é o flex wrap. Então, a gente tem aqui o flex wrap. Por padrão, o flex wrap é no wrap. Esse é o default. Que é esse comportamento que você tá vendo, ó. No wrap. Beleza, ó. Se eu não mudar, se eu não colocar, não dá nada. Mas eu posso falar pra ele exatamente envolver. Se eu colocar o wrap, ele quebra pra linha de baixo, ó. Olha que interessante, ó. Já quebrou. E a gente já tem o comportamento esperado. Que é um debaixo do outro, beleza? Se eu tirar um elemento, né? Vamos tirar um elemento aqui pra deixar um elemento quebrado ali. Que é o que acontece, ó. Ele centraliza. Então, fica bonitinho, ó. Tá vendo? A única coisa que tá zoado é que não tá alinhado, né? Tá meio bugado, né? Não tá alinhado, não. Não tem um espaço entre os elementos. Então, o que a gente vai fazer é colocar um espaço entre os elementos em cima e embaixo. Então, o que eu quero é colocar 30 também. Então, eu vou colocar 30 só embaixo. Então, só embaixo dos wrapper burners. Então, eu posso colocar aqui, ó. Um margin, um bottom. E colocar 30px. Vou salvar, voltar no navegador. Olha lá, ó. Talvez um pouco mais, né? Ficou estranho. Acho que na parte de baixo vai ter que ser um pouquinho mais. Vou colocar 50. Aí, agora sim, ó. Agora ficou legal. Então, já ficou bem bacana. E se você diminuir o browser aqui, ó. Ele até faz uma adaptaçãozinha pra você, tá vendo? Legal, mas a gente não fez o site responsivo. Então, vai quebrar em vários pontos. Mas, tá bem mais agradável. Então, a gente já tem a disponibilidade legal das coisas. Bem interessante. Outra coisa que eu já posso preparar aí. É já colocar um espaço, ó. Esse espaço grandão aqui, né? Que é de 100 também, ó. Vou colocar 105. Vou colocar 100 também. Então, aqui dentro do nosso banner. Eu vou colocar um pouquinho menor. Porque a gente já tem 50 do último, né? Então, eu vou colocar 50 de padding na parte inferior. Então, eu vou colocar 50 aqui. Beleza? Salvou. Volta ali no navegador, ó. E já tá funcionando legal. Na hora que a gente colocar o logo. Que é o logo aqui da Alura. Escrito em imersão dev. Já vai tá tudo funcionando. Então, os nossos elementos aqui, ó. Já tá chavoso. Tá elegante. Tá feliz, ó. Beleza? Aí é só fazer a parte de interação e tal. Que a gente não fez ainda. A gente vai fazer. Calma lá que a gente chega... Um dia a gente chega nesse rolê das interações. Mas daqui já tá bom, né? Já tá bem interessante. Eu já curti legal, ó. Já achei chavoso. Já tá... Eu achei bonito. Não sei você, mas eu achei bonito esse layoutzinho aqui, ó. Beleza? Então, essas coisas que a gente pode fazer aí. Que são legais. Não tem mais o que falar, né? É. Não tem. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Desse mais um vídeo aí passando conhecimento. Mostrando um pouquinho o Flexbox na prática. Gostei de várias formas de você aprender o Flexbox, a S-Trix, o Flexfrog e o bagulho do zumbi. Desculpa no último vídeo eu não ter tirado do zumbi lá, né? Você não voltou pro vídeo. Porque eu esqueci de avisar. Acontece. Foi mal. E é isso. Se você gostou do conteúdo, aparece na twitch.tv barra marco brunodev. Você tá no YouTube aí de bobeira. Quem tá aqui na Twitch, vai lá pro YouTube, dá aquele like, faz aquelas coisas todas. E você já dá o like, curte, se inscreve no canal. Esses troços todos aí, beleza? Valeu aí, brigadão. E é nóis. Tamo junto. Tchau.